Tem aquele perfume que chama avanço, mas eu conheço uns que passam o tar do retrocesso no subaco. Lembra do azarrô? Aí o paraguaio fazia arrasou com o Fernando Garcia. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu vi, eu vi, arrasou. Eu vi essa embalagem. Na minha época lá em Garça, Rodrigo, era muito comum o almíscar, né? Lembra que era um vidrinho desse tamaninho assim, que a pessoa só passava uma gotinha, que era muito forte, né? Mas agora é o seguinte, esse carregamento que foi apreendido ali na cidade de Garça, são de perfumes importados, daqueles que artistas famosos, jogadores, né? Que atuam na Europa, fazem propaganda, então são vendidos a preço muito caro, né? Só que esse material estava vindo do Paraguai, estava indo para um grande centro urbano, muito provavelmente para São Paulo ou Campinas, e o carregamento foi interceptado ali na altura da base de Garça, como você bem disse, fica ali em frente à fazenda Igure, que é uma das riquezas ali do agro da nossa região, né? São mais de dois mil alqueires, né? E quem olha ali de fora pensa que é um jardim, mas é uma gigantesca fazenda. Bem ali, este Siena foi parado por volta das 10 horas e 40 minutos, no porta-malas e também no banco traseiro, coberto simplesmente com um pano preto, haviam centenas e mais centenas de frascos de perfumes trazidos do Paraguai, Rodrigo. Não havia nota fiscal, essa mercadoria juntamente com o motorista deste veículo foram trazidos aqui para a Polícia Federal, ele acabou sendo ouvido, liberado e a carga ficou apreendida. E não é só uma questão fiscal, né, Rodrigo, que a gente tem que observar nisso daí. Tem a questão também da rastreabilidade de um tipo de produto, que pode eventualmente, e muito provável que seja, um produto falsificado, né? E causar problemas de alergia, problemas de pele, enfim, até mesmo intoxicação em pessoas mais sensíveis. Então, é um caso muito sério, não se trata apenas de uma questão simplesmente fiscal. Não é contrabando porque é um produto que ele pode entrar no mercado brasileiro, trata-se de descaminho porque é uma mercadoria que entrou sem qualquer desembaraço aduaneiro. Então, por isso, o motorista deste carro vai responder a qualquer outro tipo de acusação ou para a justiça em liberdade.